Poder, intriga, corrupção. A história de Renato Vilar, o líder de império financeiro. Agora não tem mais jeito. Agora vai tudo pelo ar. Um homem que só acredita na força do dinheiro. Eu não quero ser igual a você. E pra ser você mesmo, você tem que... ...bancar o palhaço. É melhor do que roubar os outros. Roda de Fogo. Vale a pena ver de novo. Segunda, dia 21. A Globo 90 é nota 100.